Temos bloqueio na 277 Manoela Niklevics. É isso, atenção você motorista no quilômetro 6 da BR-277, a gente tá falando ali bem pertinho do porto de Paranaguá, no litoral aqui do estado. Um dos locais que teve um bloqueio que durou bastante tempo lá no início dessas manifestações, né? Foi o último a ser desarticulado aí pela Polícia Rodoviária Federal. Agora volta a ter bloqueio por manifestantes contrários ao resultado das eleições. Eles estão no local desde ontem, às 10h30 da noite, o bloqueio era total, Riva agora. A Polícia Rodoviária Federal atualiza que está tendo tráfico de veículos, mas você vê aqui no nosso aplicativo que é bastante complicado o fluxo na região. 14 km por hora, de acordo com o Waze, é a média de velocidade que o motorista está conseguindo trafegar por ali. Então, situação é complicada nesse momento. Todas as atualizações, as informações sobre os bloqueios aqui no estado estão sendo colocadas lá de forma atualizada no nosso portal riquemais.com.br. Já tá aqui na tela pra você ver. E a semana começa com esse bloqueio, então, na BR-277 lá em Paranaguá. Bem pertinho do porto, né? É isso, é mais lá pra baixo, depois que você passou ali aquela entrada de Alexandra Matinhos, você continua e vai-se embora, termina lá em Paranaguá. É mais lá embaixo, no quilômetro 5, é bem no comecinho da rodovia. Olha, é o que eu sempre digo. Nós podemos concordar ou não com os motivos dos protestos. É um direito de todo mundo concordar com essa história de, ah, eleição, essa coisa toda. Agora, o que é preciso ser justo? Todas as pessoas têm o direito à livre manifestação. O que não pode, por exemplo, é fazer o bloqueio, atrapalhar a vida dos outros, mas se manifestar, mostrar...